Ok gente, vamos lá? Então, nesse primeiro dia, eu gostaria de explicar o assunto que a gente vai trabalhar nessa primeira unidade. Claro que eu vou mandar para vocês nos slides, tá? Que eu preparei com esse mesmo assunto, uma vez que fica melhor para vocês visualizar, assim como uma atividade para você copiar na sua caderneta, tá? Então, tudo que tiver no slide, você vai copiar no seu caderno e responder as questões que eu coloquei lá, ok? Então, está tudo bonitinho no slide e eu vou só te explicar aqui rapidamente no quadro para que você possa se inteirar do assunto e também você possa entender sobre ele, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre Object Pronouns, que são pronomes Objeto, tá? Esse pronome Objeto, ele é um tipo de pronome pessoal, tá? E nós vamos usá-lo hoje, vamos aprender a usar esse Object Pronouns. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, eu espero que você possa visualizar esses exemplos, tá? Como eu falei, no slide você vai ter melhor para você visualizar, mas aqui é a explicação para você entender. E aqui tem uma tabela de Subject Pronouns e Object Pronouns, tá? Que é os pronomes Sujeito e os pronomes Objeto. A diferença entre os dois sujeitos é que o sujeito, o pronome sujeito, ele age, tá? Ele é aquele que vai agir da frase. E, no caso dos pronomes Objeto, ele sofre a ação do verbo ou da preposição. E a gente vai entender isso aqui nessas frases que eu coloquei para vocês como exemplo. Mas, coloco isso também entre vocês, de que os pronomes sujeito, eles vão ser o agente, vão agir, tá? E já os pronomes Objeto, eles vão receber a ação, tá? Então, vamos lá para os exemplos para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui, ó. My dad saw you at school. My dad saw you at school. Essa primeira frase aqui. O que ela está dizendo? Meu pai te viu na escola, tá? Então, quem vê, vê alguém ou alguma coisa, tá? Então, meu pai viu o quê? O que? You, você. My dad saw you at school. Meu pai te viu na escola. Então, you, aqui, é um pronome Objeto, tá? Objeto Pronounced. Aqui, ó. You. Então, my dad saw you at school. Meu pai te viu na escola. Então, o agente aqui é my dad. Meu pai. Esse é o agente. Meu pai te viu na escola. Esse my dad, meu pai, ele pode ser substituído pelo pronome subjetivo, tá? O pronome, é... O Subject Pronounced, que é o pronome sujeito. No caso, my dad, seria qual sujeito? Seria he, ele. He, é meu pai. Então, meu pai te viu na escola. He, eu vou lhe dizer essa frase assim. He saw you at school. Ele te viu, né? Te viu na escola. Então, o agente aqui é my dad. He, né? Então, esses pronomes aqui, eles são os agentes da frase. Então, essa é a diferença. Já os pronomes objeto, eles recebem ação. Geralmente, eles vêm depois do verbo. Qual é o verbo aqui? So. Que é o passado. O verbo to see, que é o verbo ver. Então, my dad saw you at school. Meu pai te viu na escola. Então, you é um pronome objeto. Object Pronounced. Então, nós temos um segundo exemplo aqui. She gave me the keys. She gave me the keys. Ela me deu as chaves. Qual que é o agente aqui da frase? O agente. É she, ela. Tá? É um pronome sujeito. Ele é o agente da frase. She gave me the keys. Quem foi que deu as chaves? She, ela. Então, aqui é um pronome sujeito. Mas, se dá, dá alguma coisa. Então, she gave me. Dá alguma coisa para alguém. She gave me the keys. Ela deu o quê? As chaves para mim. Então, esse me, ele é um pronome objeto. Aqui, ó. Me. Tá? Me. Então, she gave me the keys. Tá? Então, para você ver a diferença entre o pronome, que é o sujeito, aquele que é o agente da frase, e o que recebe a reação. No caso aqui, é me. She gave me. Ela me deu the keys. As chaves. Ok? Então, tudo isso que nos vale, que eu vou dar para vocês e a atividade que vocês vão copiar e responder. Então, aqui, ó. Peter. Peter. Told us his secrets. Peter. Nos contou seus segredos. Tá? Quem é o agente aqui? Peter. Que pode ser substituído por he. O pronome sujeito, tá? O agente aqui, ó. No caso aqui, podia ser he. Tá? He told us his secrets. Ele nos contou seus segredos. Ele quem? Peter. É o agente. E o pronome objeto, né? Aqui vai ser o quê? As. Né? Peter told us. Peter nos contou. Aqui, ó. O pronome. Objeto as. Né? É o que vai receber ação. Ok? Próxima frase. The shelves are full of books. Tá? I am gonna read them. Então, o que é essa frase dizendo? As prateleiras estão cheias de livros. Tá? Eu vou lê-los. Tá? I'm gonna read them. Eu vou lê-los. Então, qual é o agente aqui? Qual é o sujeito aqui? The shelves. As prateleiras. Tá? E o agente? I'm gonna read them. Eu vou ler. Quem é o agente? I. Tá? Aqui, ó. Eu. Pronome sujeito. I'm gonna read them. E then é o pronome o quê? Objeto. Aqui, ó. Then. É o que recebe ação. Então, the shelves are full of books. As prateleiras estão cheias de livros. I'm gonna read them. Eu vou lê-los. Tá? Então, then. Aqui, é o pronome objeto. Tá? Que é o assunto de hoje. Objects e pronouns. Eles são colocados imediatamente depois do verbo. Tá? Aqui, ó. Read them. Lê-los. Né? Told us. Nos contou. Gale-me. Me deu. Ele vem logo após. Imediatamente logo após o verbo. E o último exemplo, na verdade, né? Is this your dog? Is this your dog? Este é seu cachorro. I will take it to the vet. Eu vou levá-lo para o veterinário. Então, quem é o agente da frase aqui? I'm. Que é um pronome sujeito. I'm. Mas quem está recebendo ação aqui? I will take it. É o dog, né? It. Está se referindo alguém ao dog. Is this your dog? É este seu cachorro. I will take it to the vet. Eu vou levá-lo para o veterinário. Então, sujeito e pronome. Sujeito é o agente. E o que é a ser ação. É it. It se refere para coisas ou animais. Nesse caso aqui, está se referindo para o animal. Dog. Tá? Então, esse é seu dog. Esse é o cachorro. I will take it. Vou levá-lo. Né? Leva o cachorro para o veterinário. To the vet. Tá? Então, o assunto de hoje são objetos e pronomes. São esses pronomes, objetos. Tá? Então, para I é me. Essa tabela tem no slide para você. Para you também é you. Para he é him. Para she é her. Para it é it também. Para us é us. Para you também é you. E para they é them. Então, esses pronomes aqui são os agentes. Não esqueçam que são os agentes da frase. Tá? Eles são colocados antes do verbo. Peter told us. I am gonna read. Então, são colocados antes. Maitele, soi, antes do verbo. São colocados antes do verbo. Antes do verbo. Agora, os pronomes, objetos. Aí são colocados imediatamente após o verbo. É aquele que vai receber ação do verbo. Como eu disse para você aqui. Soiu. Te viu. Gave-me. Me deu. Todas. Nos contou. Take it. Levá-lo. Ser definido a um dog aqui. Então, esse é o assunto de hoje. São objetos. Objects. Pronouns. Os pronomes com objetos. Tá? Mas eu quis diferenciar esses pronomes com objetos dos pronomes sujeitos. Tá? Que são aqueles que são os agentes da ação. Para que quando você observa a frase, você perceber tanto o agente da ação, quanto aquele que recebe a ação. Repetindo. Maitele, soi, meu pai te viu. Tá? She gave-me. Ela me deu. Tá? Olha aqui. Pronome objeto depois do verbo. Pronome objeto depois do verbo. Pronome objeto depois do verbo. Tem uma atividade para você responder hoje. Tá? Para você começar a praticar isso. E na semana que vem, a gente vai entrar lá no livro. Tá? Esse assunto, você vai responder completando esse espaçozinho aí com os pronomes objetos. Tá? Para eu, vai ser me. Para you, para I, vai ser me. Para you, vai ser you mesmo. Para me, vai ser him. Para she, vai ser her. Para ele, vai ser ele mesmo. Se referindo para coisas e animais. Us, vai ser ice. Tá? É só uma correção. Aqui não é as. Aqui é we, nós. Tá? We vai ser as. You vai ser you mesmo. E they vai ser them. Tá? A correção foi aqui. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. A atividade já está para você responder no slide que eu estou enviando para você. E aí, na próxima semana, nós tiramos nossas dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato. Até a próxima semana. Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.